O Santuário da Mãe Rainha recebeu os participantes do projeto Família Belém com muita comida, presentes e um musical sobre o menino Jesus. A ceia foi caprichada, mas o ponto principal da noite foi o encontro entre as pessoas que ajudaram 45 famílias a ter um Natal diferente. Um dos requisitos para participar era que a família tivesse pelo menos uma criança. O projeto Família Belém é um projeto social aqui do Santuário da Mãe Rainha e está sendo idealizado por alguns voluntários aqui do próprio Santuário, do próprio movimento da Mãe Rainha, mas também por alguns voluntários da cidade que ficaram sabendo do nosso projeto, da nossa ação e quiseram vir ajudar. Esta família ficou sabendo do projeto por um conhecido e na hora resolveu participar. A minha família e a minha nora, no caso a Maiara, ela faz parte do movimento e convidou a gente e a gente ficou muito feliz de participar e a gente está muito feliz mesmo. Maria Claudete destaca que este é o espírito do Natal, ajudar o próximo. As famílias, a gente quer que cresça, as crianças crescem nesse ambiente para eles poderem dar o seguimento do espírito natalino.